Sejam bem-vindos aqui ao nosso nono encontro. Hoje, falando um pouquinho do antropoceno, né? E, no caso, também as soluções baseadas na natureza. Durante toda a nossa trajetória e os outros encontros anteriores, conversamos muito sobre problemas, como apresentados aí, as questões de todos os fatores que interferem aqui, tanto na questão climática, como na nossa forma de apropriação do território. Então, foram enumeradas e relencadas várias situações, né? E nós chegamos nessa, no caso, do antropoceno, essa criação humana, né? E o que é mais interessante, uma coisa que me chama muito a atenção, é essa questão de buscar soluções ou mitigar aquilo que nós temos hoje de problemas. Então, hoje, inclusive, nós temos mais um convidado, que é o professor Leonardo. Leonardo, então, seja bem-vindo à equipe aí. Hoje, ele vai contribuir conosco aí para mais essa aula. Então, hoje nós temos aí a equipe com três professores maravilhosos, tá? Então, seja bem-vindo, Leonardo. E obrigado aí pela participação, de compartilhar conosco aí a sua sabedoria. Então, passo a palavra aí para a equipe. Vamos fazer uma boa aula aí, uma boa explanação para que contribua aí, porque o público aí está ansioso por novos conhecimentos, principalmente conhecer essa parte, porque normalmente nos cursos se conhece muito a parte externa, a parte territorial. Agora, a parte marítima, costeira, oceânica, e isso quase a gente não está trabalhando. Então, isso aí, só para você ter uma ideia, Paula, a gente já conversou anteriormente, ela também tem um incentivo, porque vários que estão fazendo o curso aqui são alunos, inclusive, do ensino médio. Então, é uma excelente oportunidade para esses alunos decidirem a sua vida profissional, a sua vida acadêmica. E outros estão aqui, que têm curso superior, estão buscando se aperfeiçoar. E essa área é uma área que chama a atenção. Então, o pessoal que está aqui trabalhando, trabalhando nessas oito aulas, apresentar essa temática foi maravilhosa. Então, pode ser um incentivo para as pessoas buscarem essa temática, né? Então, vamos lá, então. Vamos conversar um pouco. A gente tem três aí, por instante, hoje. Então, o assunto vai longe hoje. Obrigado aí, a atenção de todos, e tenham uma boa tarde. De nada, né, Henrique? Aí, para essa introdução. Então, hoje inicio aqui a fala, depois eu passo o Cleo, e o Paulo vai ficar nos bastidores, mas se precisar ele aparece aqui também, né? Até essa questão da busca por um curso, que alguém, se alguém estiver em dúvida, a Universidade Federal de Santa Catarina está promovendo conversas sobre os cursos. E na semana passada, nós apresentamos o curso de Oceanografia, juntamente com a coordenação do curso de Ojeografia e de Ciências Sociais. Então, se você quer conhecer os cursos que a universidade está oferecendo, entra no site da Copervi, UFSC, e vai buscar esses diálogos que estão sendo feitos com professores e coordenadores dos cursos. E está bem interessante, para ajudar aí nessa definição de carreira, né? Então, nós estamos aí já quase finalizando, né? Esse curso oferecido em parceria com a Floran, e hoje nós vamos falar de antropoceno e soluções baseadas na natureza, como o Henrique já comentou. Então, o que é esse? Nós vamos falar de antropoceno, estratégia de sustentabilidade, é um termo aí que é tão falado, mas, lamentavelmente, está sendo apropriado que não são nem um pouco sustentáveis, no que ela deveria ser, né? E vamos finalizar, então, com soluções baseadas na natureza. Vou começar, então, com a parte do antropoceno. E eu acho que quem assistiu a primeira aula, a gente falou sobre as escalas geológicas. E nessa escala geológica, nós temos a época antropoceno, que é até a época geológica em que nos encontramos agora. Essa época, ela vem a partir do Holoceno. A literatura diz que o Holoceno é o período geológico em que foi possível a vida humana no planeta, aonde as condições atmosféricas, as condições de qualidade do ar, da água, dos recursos naturais, haviam qualidade para a nossa vida. E, por isso, a nossa espécie se deu tão bem e cresceu tanto. Mas, a partir da Revolução Industrial, nós começamos a ter sinais neste planeta, nessa biosfera, né? que envolve o compartimento atmosfera, oceano, continentes, a água, de uma forma geral, a gente começa a ver sinais de modificações profundas. E essas modificações, elas vão dar um sinal na característica química e geológica do nosso planeta. O que justifica, em 2015, no Congresso Internacional de Geologia, os geólogos indicarem que, sim, estamos numa nova época geológica e foi chamado de antropoceno. Antro, porque é associado ao humano, ao antrópico. E aí a gente vê, na literatura também, uma discussão profunda em relação a esse termo. Porque o antro, ele está associado à humanidade, mas não é qualquer humanidade. Porque se a gente pegar povos tradicionais, povos que vivem de uma forma muito integrada com essa natureza, esses povos não estão causando o que a gente chama de pegada ecológica e de destruição do planeta como a sociedade vinculada ao capitalismo e ao consumo. Então, vocês vão encontrar também o termo capitaloceno. para se expressar a esse período. Ou, trazendo a questão cultural, ou seja, a nossa questão de uma sociedade capitalista de consumo que coloca o dinheiro, que coloca o interesse econômico acima do interesse social, do bem-estar humano e acima do interesse da natureza, que é da onde vem todos os recursos que nós dependemos. Então, esses gráficos que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês têm aqui nesse eixo X o tempo. O tempo começando em 1750, então, seja lá antes, né, do período, desse período, no período industrial, né, então a gente está falando do período industrial, início do período industrial, a revolução industrial, até 2000. 2000. Hoje nós temos esses dados atualizados para 2020. E essa curva de crescimento exponencial é que ela só vem crescendo, ela não está mudando. Tanto para a população mundial, como para as emissões de dióxido de carbono, que aí são responsáveis pelo efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento do planeta, esse excesso de CO2 na atmosfera, o oceano já absorveu 50% desses gases que foram emitidos ao longo do período pela queima de combustível fóssil, isso é importante a gente colocar, que essa emissão de CO2 pela nossa sociedade, ela está vinculada ao uso da terra, às queimadas, a gente está vivenciando isso fortemente no nosso país, a partir desse governo que se instalou aqui no nosso país, queimadas recentes no Pantanal, as queimadas na Amazônia desde o ano passado e o Brasil é campeão mundial em emissão de CO2 pelas queimadas. E essas queimadas servem para quê? Para mudança de uso do solo, para tirar a floresta, que é um banco de biodiversidade para a nossa vida, para colocar a monocultura, a soja, o gado. Então, essa é a grande pegada do Brasil é produzir o dióxido a partir da mudança do uso do solo. Enquanto que outros países têm usado muito a queima de combustível fóssil para a produção de energia, principalmente termoelétricas com base em carvão e gás, que vem dos combustíveis fósseis. Então, a gente tem essas duas fontes aí de CO2 principais para a atmosfera e esse sinal está aqui. Essa absorção desse CO2 pelo oceano, já foi falado aqui, está causando o que a gente chama da acidificação dos oceanos, que é um ponto muito preocupante, porque diversos organismos dependem exatamente desse pH e não é um pH que a gente fala acidificação, a gente não está falando de um pH abaixo de 7. O oceano, a acidificação é com pH de 7,9. Que, ah, mas isso não é acidez, isso é neutro. Mas para o balanço químico no oceano, isso é muita coisa. E tem muitos organismos que precisam sintetizar suas carapaças, como as ostras, siris, que precisam sintetizar o carbonato de cálcio, eles têm que gastar muito mais energia ou não conseguem mais fazer pela falta de disponibilidade do que seria o carbonato de cálcio. Nós temos também o uso de fertilizantes associados à agricultura, um uso muito extensivo, também associado a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi um período que a gente conseguiu fixar nitrogênio, né, então essa tecnologia desenvolvida na guerra que hoje está sendo aplicada para o uso dos fertilizantes. E só para vocês terem uma ideia, a nossa atmosfera, ela aumentou em mais de 30% a concentração de nitrogênio e a grande parte dos grandes rios mais de 80% de nitrogênio devido ao uso de fertilizantes. E esses fertilizantes, eles vão cair na água, eles vão para a região oceânica e vão alimentar a produção primária, então muito crescimento de água, o Paulo já comentou isso em aulas passadas, processo de outrofização, depois essa biomassa quando vai ser decomposta, ela é decomposta pelo oxigênio. Então a gente tem o crescimento de zonas mortas no mundo associada aos usos de fertilizante. Os usos de água doce, né, então guerras já são feitas pela falta de água, isso parece que não vai mudar muito, as perdas das florestas tropicais, isso daqui muito ligado à emissão do CO2, né, para essa mudança do uso do solo, e a captura de peixes marinhos. Então, vamos pensar o estoque de peixe aí no planeta, de todo esse estoque de peixe, nós acabamos com mais de 90% do estoque de peixe. Peixes que antes eram grandes, hoje você só encontra na versão média ou pequena. Então, essas alterações que nós causamos, além de falar dos poluentes, como por exemplo o plástico, que está ficando registrado nessa coluna sedimentar, tudo isso daí são elementos que nos ajudam a caracterizar esse período chamado antropoceno. E aí, esse daqui é um material produzido também pela WWF, assim como o slide anterior, aonde ele mostra, vamos imaginar as mudanças que nós estamos aí associadas ao antropoceno, olha aqui o uso de fertilizantes, né, taxa de extinção, as mudanças do sistema na terra. Nós temos áreas de zonas de incertezas e de alto risco em vermelho, e de baixo níveis de fronteira, né, de uso dessas fronteiras e um sistema seguro. Então, em verde aqui, área segura, aonde poderíamos usufruir desses bens e serviços oferecidos pelos ecossistemas sem causar danos. Mas nós estamos vendo que nós já estamos ampliando, né, essa área de uso e essas áreas de risco. em relação à taxa de extinção, acabamos de sair da década de biodiversidade e não conseguimos atingir as metas que tínhamos para esse período. E por que não conseguimos atingir? Porque a gente ainda não conseguiu mudar o modo de produção e o modo de uso, né, desse planeta. E temos aqui também fertilizantes, nitrogênio e fósforo, como já foi falado anteriormente. E o que isso vem nos causando? Quando a gente fala nesse antropoceno, esse antropoceno está muito associado às mudanças globais. Dentro das mudanças globais, nós temos as mudanças climáticas. Então, como mudança global, o que a gente pode colocar? O desenvolvimento das zonas mortas, como eu coloquei antes para vocês. Então, o que é uma zona morta? É uma área onde, é uma área do oceano ou das águas continentais, onde a concentração de oxigênio é menor do que 2 miligramas por litro. Se a gente olha na resolução CONAMA 357 de 2005, que fala sobre os parâmetros de qualidade da água, a água de qualidade tem uma concentração de 6 miligramas por litro de oxigênio. Nós estamos falando de concentração abaixo de 2. Concentração de 5 abaixo de 5 já começa a limitar algumas espécies. Tem algumas espécies muito sensíveis que não conseguem sobreviver numa concentração de 5 de oxigênio. Agora, a maioria das espécies não consegue sobreviver numa concentração de 2 miligramas por litro. Então, são chamadas de zona morta porque é uma região que grande parte dos animais não vão conseguir ter o gás, esse gás dissolvido na água para respirar. É como se a gente não tivesse aqui o oxigênio para a gente respirar, como se a gente fosse, pegasse um balão e fosse para áreas muito altas onde o ar, a atmosfera é rarefeita e o oxigênio é pouco disponível para nós. Então, a gente sabe as pessoas que vão jogar futebol lá na região dos Andes, lá no Peru, por exemplo, eles têm que se adaptar a uma baixa concentração de oxigênio. Não é fácil. Agora, você pensa essa concentração muito menor ainda. Você não sobrevive. Quem que vai sobreviver nessa concentração de oxigênio baixíssima? Aqueles seres pré-históricos que estavam no planeta quando a nossa atmosfera era uma atmosfera redutora e que foi que fez essa transformação. Nós temos também a acidificação dos oceanos. Então, aqui é um cenário da projeção de acidificação para um aumento de 170% em 2100. E áreas do oceano onde essa sensação dessa acidez ela é muito maior do que em outras regiões. Porque a gente já viu aqui no curso que o oceano ele tem uma variação grande associada nessa escala planetária devido às correntes, à insolação, à temperatura dessas águas e isso vai influenciar então também nessa acidificação. Outros pontos, né? Aumento de cheias, chuvas intensas, buracões, essas áreas, os nossos ciclones extraterroficais trazendo muito vento, esses eventos extremos cada vez mais comum, isso faz parte das mudanças climáticas que faz parte das mudanças globais e esse cenário aqui de aumento do nível do mar associado à expansão térmica do oceano com o calor do planeta e ao desgelo das calotas polares. Então, aí, né? Nós temos tudo, a gente vê que a nossa sociedade conseguiu construir, destruir, então, acho que é melhor de dizer destruir esse equilíbrio que o nosso planeta tinha e o que a gente pode fazer para sair dessa situação, né? Então, para mostrar um pouquinho mais esse nosso impacto, vamos ver aqui as pressões antrópicas. Isso daqui é um trabalho, alguns trabalhos aí publicados, mostrando a nossa pegada, nosso índice de influência humana no sistema, então, são vários parâmetros que são utilizados aí, como, por exemplo, o uso do solo, o número de pessoas em determinada área, então, vários fatores que indicam se o nosso uso é alto, aqui em vermelhinho, nesse mapa onde nós temos América do Sul, ou verdinho, se o nosso uso é baixo. Então, a gente pode ver nas áreas costeiras, bordeando o Atlântico aqui, olha essa borda do Atlântico ao longo de todo esse território aqui da América do Sul, estamos tudo com vermelho, isso quer dizer o quê? Muito uso humano, e quando a gente fala uso humano, é tudo aquilo que eu mostrei lá na primeira imagem, que mostra as alterações causadas por nós nesses sistemas. E olha aqui a Amazônia, verdona ainda, essa imagem é uma imagem um pouquinho mais antiga, mas nós estamos vendo o aumento desse aumento dessa expansão agrícola para cima aí dessa região. Eu não sei se nós temos algum comentário, alguma coisa, não estou conseguindo ver como é que está lá no Facebook, no YouTube. Ainda não, está tudo bem. Alguma pergunta? Está tudo bem aí, pessoal? O Eduardo, que está dizendo que ele é professor estadual de Biologia e Ciências, que trabalha no órgão central. Eu até disse para ele aqui, poxa, o Ecoando é um super parceiro de qualquer demanda aí que o sistema estadual de educação, mesmo o local de educação, pode contar conosco aí para papiar. A professora Alessandra é uma... uma... A gente já conversou, né, Eduardo? Sim, uma grande grande conhecida. Eu conheço o Eduardo Akin. O Eduardo Akin, ele é formado em Ciências Biológicas, trabalhou muito tempo com a IMB, né, Eduardo? Que legal! Saudável! Então, com o laboratório de moluscos marinhos. E essas ostras, é uma coisa interessante, Eduardo, a gente conversando hoje com os agricultores, eles percebem que a carne do mexilhão das ostras estão ficando menores e as cascas estão ficando mais frágeis. E isso pode ser um resultado dessa acidificação das nossas águas. Além da gente ter essa acidificação nessa escala global, a entrada de esgotos domésticos com muita carga de matéria orgânica nas águas naturais, elas acidificam ainda mais essas águas. Então, a gente tem mais esse fator local criando essa pressão em cima desse cultivo. E as baías aqui, né, Paulo? 70% da produção de moluscos marinhos para o mercado brasileiro vem aqui das nossas baías. E 90% do estado de Santa Catarina. Então, vou... Oi? Já vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui entre a Torital e o Malo. Está me ouvindo bem que eu botei o fone agora? Estou ouvindo. Você comentou ali que existem espécies que foram extintas, né? Existe, assim, tem algum dado sobre isso ou espécies que mesmo não foram nem catalogadas? E eu já vou... Depois eu queria que você comentasse ali é que eu vi que na costa da América do Sul um gráfico ali sobre zonas mortas ali e me chamou muita atenção porque ali naquela... Onde tem o fenômeno da ressurgência e ali é uma área de grande viscosidade, né? Praticamente ali é uma das áreas da costa do Peru ali. Então, impactando naquela região todo aquele ecossistema que vive daquilo ali me chamou muita atenção. Essa... 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 essa faixa de falta de oxigênio no oceano ela não está na superfície. Ela está em águas mais profundas. Muito associado o que a gente chama de termoclina. Que é quando você tem uma massa de água... Não sei se vocês bucharem lá da primeira aula nós temos várias camadas de massa de água no oceano. Cada uma delas tem uma densidade. Temperatura e salinidade que caracteriza a densidade dessa massa de água. As massas de água menos densas estão mais na superfície. E a... Com o aumento da profundidade a gente vai encontrar massas de águas mais densas. O que acontece? A produção primária ela depende de luz. Ela acontece na superfície da água. Porque é onde tem a luminosidade. Ali absorve os nutrientes forma essa biomassa. Essa biomassa morre essa biomassa serve para cadeia alimentar. Então formam as pelotas fecais fezes que vão se depositando na coluna da água. Aí ela... Essa massa ela vai... Ela vai encontrando como se fosse... Meu orientador vai falar como se fossem paredes ou áreas de densidade diferente. Se ela está numa determinada velocidade de deposição quando chega nessa massa de água mais densa essa velocidade vai diminuir ainda mais. Então tem uma profundidade abaixo dessa zona fótica a zona fótica é essa área iluminada do oceano. E aonde a gente vai encontrar por exemplo as regiões de termoclina aonde essa profundidade essa matéria orgânica que foi produzida na superfície ela vai ser decomposta. Nessa decomposição ela vai usar o oxigênio. como ela é uma massa de água que ela está isolada da superfície ela não tem como receber oxigênio da superfície. Então ela acaba diminuindo essa concentração de oxigênio. O que está acontecendo é que nós estamos num oceano mais aquecido e quando mais aquecido também mais estratificado que vai influenciar nessa profundidade dessa coluna da água e na capacidade de receber oxigênio a partir da circulação oceânica. E realmente ela está aumentando. Uma relação também pode ser com esse aumento do nitrogênio na atmosfera e aí a gente tem mudanças na superfície do oceano associado a isso. Tem organismos que só ficam absorvendo esse nitrogênio dessa atmosfera enriquecida. O nitrogênio ele é um elemento limitante para a produção primária oceânica. Mas a atmosfera está muito rica desse elemento por causa das atividades humanas. Então esse é um grupo de células que consegue capturar e se dar bem nessa situação. Ou seja, uma biomassa que está sendo também produzida e depois ela tem que ser decomposta e vai ser decomposta nessa profundidade onde tem as zonas mortas. Agora, nas zonas primeiras que são os zonas vermelhos... Permite é só falar da termoclina. Eu acho que tem uma questão importante porque às vezes a gente... É um nome difícil, né? Termoclina, o que é isso? Mas, pessoal, para quem já mergulhou, acho que vale a pena destacar. Para um mergulhador, às vezes, a gente está descendo com aquele monte de coisa nas costas e tal, e aí você olha para baixo e você vê e parece que você tem um fundo falso no oceano. como a professora disse, a Alessandra, a água muda de densidade. E à medida que ela muda de densidade por conta das temperaturas diferentes, a velocidade da luz muda. Então, de fato, você consegue ver a termoclina de todos os processos oceanográficos que a gente destaca muitas vezes, que são super importantes, mas a termoclina é muito bacana porque, de fato, é aquilo que... Você não precisa de um equipamento chocante, né? Você efetivamente vê e sente. Quando você enfia a mão dentro da água, a água está gelada, trincando, é muito legal. Ou quando você está num lago, você vai entrar, vai tomar um banho na Lagoa do Peri. Você entra na Lagoa do Peri, você sente aquela água quentinha na superfície. No momento que você vai indo mais para áreas mais profundas, você já começa a sentir aquela água gelada vindo pelo teu pé. E vai subindo... Então, isso daí, numa escala, tanto essa escala do mergulho, que o Paulo comentou como essa escala da Lagoa do Peri, é uma escala num ambiente muito raso. Isso acontece no oceano quando a gente fala em 100 metros. Essa diferença a gente vai encontrar em 100 metros de profundidade, ou dependendo aí 50 metros, 70 metros, né? Então, muda muito essa dimensão. Tanto, quando eu estou falando da Lagoa do Peri, eu estou falando de alguns centímetros, no máximo, metro de coluna da água, quando a gente está falando da zona costeira, né, Paulo? Esse mergulho que tu fala, Paulo, isso daí está acontecendo a quanto de profundidade, mais ou menos? Aqui no nosso litoral é muito frequente a 10, 12 metros. 10, 12 metros. No oceano, a gente vai ter isso a 60, 70, 100 metros. Aqui a gente tem aquela água, né? A água central do Atlântico Sul, que algumas vezes, que é a chamada Acas, que algumas vezes ela, de fato, surge na superfície, né? Mas ela é muito frequente, essas ilhas voltadas para a leste, essa água fria, riquíssima em nutrientes, né? Ela é muito frequente nesse fundo, se é relativamente raso, né? Esse fundo raso aí do nosso litoral. É muito bacana isso. O nosso litoral é muito dinâmico, né, Paulo? A gente tem muito clara essa sazonalidade do verão e do inverno. Isso é bem interessante. Então, olha só, voltando aqui para essa imagem, então a gente viu esse uso humano no continente, a gente percebe que esse uso humano na margem continental está refletindo aí em áreas, por exemplo, de zona morta na zona costeira do planeta, e nós temos também um sinal disso no oceano. Isso daqui é uma indicação sobre as alterações que nós causamos no sistema marinho e oceânico, considerando 17 variáveis, desde espécies, aí a biodiversidade, como o Henrique falou, e sim, existe, a gente já não conhece tudo, né, Henrique? Toda a biodiversidade existente no planeta a gente não conhece, mas do que a gente conhece, a gente sabe que já se perdeu e muito. Eu acho que, Paulo, tu tem ideia aí das porcentagens? A gente está falando acima do quê? De 70%? De perda da biodiversidade? Depende muito do grupo, do ponto de vista geral, eu não tenho esse número, não, Ali, mas dependendo do grupo, a gente chegou nisso, sim. No estoque de peixe, o estoque, em termos de massa, de quantidade de peixe, a gente, mais de 90% a gente alterou, né, no oceano. Mas, em termos de biodiversidade, então, como o Paulo coloca, né, Paulo? Está associado aí, dependendo dos grupos. E tem grupos que a gente nem conhece. Só para vocês terem uma ideia, né, se a gente pega, nós temos sete espécies de tartarugas marinhas no nosso planeta. Há sete que estão impactadas por lixo, né, por plástico. Então, isso é fruto da nossa atividade antrópica, isso é um sinal que nós estamos deixando no planeta. E nós estamos passando pela sexta extinção em massa planetária, só que é a primeira causada por uma espécie que é nós humanos. Então, realmente, a gente precisa mudar. E, né, mudar, é mudar completamente esse nosso tipo de sociedade, para a gente poder pensar em construir algo. Até, eu estava lendo um artigo ontem, que é uma revisão sobre essa década da biodiversidade, e é onde se falava de que usar tecnologias para otimizar o uso do que já foi, dos recursos que já foram retirados do planeta, seria possível, então, a gente teria, a gente otimizaria a reciclagem, por exemplo, a gente otimizaria o recurso, o uso do recurso que o planeta nos oferece, porque tudo, desde a nossa roupa, nosso óculos, nosso alimento, tudo vem desse planeta, né, a gente depende disso. Então, a ideia era de que a gente conseguiria utilizar os recursos do planeta sem afetar a biodiversidade. Como, se fazendo isso, essa separação entre o uso da biodiversidade, porque é o uso dos recursos naturais, com as nossas demandas, as nossas necessidades humanas. O que os estudos mostram é que essa década da biodiversidade não atingiu o objetivo esperado, porque não adianta só a tecnologia. Se a gente não mudar a nossa forma de consumo. Essa coisa de eu tenho que comprar coisas novas a toda hora, isso daí é insustentável para um planeta tão limitado de recursos. E aí, a gente vê que a relação da nossa pegada ecológica, que é o que está se mostrando aqui nessa imagem, ela está refletindo no oceano como um todo. Olha essas áreas laranjas, vermelhas são áreas de impacto muito alto. E nisso vem desde a biodiversidade, presença de poluentes e diversos impactos, são 17 itens, se não me engano, que são utilizados para gerar essa informação do impacto. E aí, esse material aqui foi produzido e uma década depois se gerou esse mapa que está embaixo, mostrando que em uma década nós temos áreas que seguiram aumentando as perdas. E olha só, associada à costa do nosso país, aqui do Brasil, nós temos uma área de aumento alto a muito alto desses impactos. Ou seja, nós estamos com um planeta em transformação, essa pressão está sendo sentida nos continentes e no oceano e ela está aumentando, a gente não está conseguindo fazer essa redução. Por que será que a gente não está conseguindo fazer essa redução? E aí, vem estratégias. Ok, nós vamos olhar para isso e vamos nos desesperar ou nós vamos olhar para isso e vamos pensar, nós temos um problema, como é que nós vamos sair desse problema? O Paulo fala muito isso, né, Paulo? O que a gente vai deixar para as futuras gerações? O que a gente vai deixar para o meu filho, para a minha filha, para os meus netos? Que planeta a gente vai deixar para eles? E a sustentabilidade vem com esse conceito, é garantir que as gerações futuras tenham acesso ao recurso de qualidade e de quantidade para a sua sobrevivência. E aí, quando a gente pensa no recurso de qualidade e quantidade para a nossa sobrevivência, a gente está falando de uma água pura, a gente está falando de uma água que não vai estar contaminada com agrotóxico, com esgoto, que vai permitir nos dar saúde, um alimento com saúde. Então, isso nos exige essa mudança de paradigma social. A gente precisa sair do modo de pensar e a gente precisa entrar num outro modo de pensar. Mas aí, eu já ouvi gente perguntando para mim, mas as pessoas, será que as pessoas estão prontas para se desfazer, se desapegar dessas coisas materiais que a vida nos dá? Bem, esse estudo da biodiversidade indicou que a gente precisa mudar sim, que não é só a tecnologia que vai nos resolver o problema. Mas olha só, pensando nesse princípio, caminhos que nós podemos encontrar, nós temos aqui duas estratégias. Um modelo de sustentabilidade, aonde eu tenho o domínio ecológico, é ele que abraça o domínio social e é o domínio social que tem ali o seu domínio econômico. O que isso quer nos dizer? Quer dizer que o domínio econômico, a gente não está aqui como um ser humano para servir a economia. A economia sim está aqui para nos servir, mas são essas nossas ações que elas devem ser limitadas à disponibilidade do recurso ecológico, do recurso que o planeta nos oferece. E aí vem um trabalho porque foi publicado em 2012 como uma preparação para a Rio Mais 20, a Rio 92 foi uma área, foi um marco para a conservação, para a gente falar dos problemas ambientais do nosso planeta e a Mais 20 vem para fazer uma análise do que a gente evoluiu ao longo de todos esses 20 anos, mas também para fazer uma perspectiva. E essa autora, essa autora, Rockström, ela, em 2012, ela nos indicou o que seria as dimensões da base, o que ela chama também um espaço seguro e justo para a humanidade. Ela até pergunta assim, será que a gente pode viver como no formato de um donut, aquelas rosquinhas americanas bem populares por lá, aonde nós temos uma base social aonde a gente depende de água, de alimento, saúde, igualdade de gênero, equidade social, energia, emprego, voz ativa, resiliência, educação, renda, ou seja, nós temos essa base social que está ligada com a nossa cultura, está ligada com a forma como a gente usa o nosso espaço, está ligada com os recursos básicos para a nossa sobrevivência, a gente precisa de água de qualidade, a gente precisa de comida de qualidade, mas nós temos aqui o uso desse recurso, desse domínio ecológico, esse uso que está gerando várias mudanças, vários impactos, e a gente precisa pensar em viver nesse lugar seguro aqui, nesse lugar onde a gente consegue usar desses recursos, viver nesse espaço em saúde, em harmonia, mas sem causar um dano, isso é garantir que a gente possa, como sociedade, produzir um futuro para as nossas gerações, porque o caminho que a gente está tomando, a gente ainda não está fazendo esse caminhar para essa sustentabilidade. E aí, dois outros autores indicam que seriam os princípios dessa desenvolvimento sustentável. A gente precisa pensar em ações que sejam ecologicamente sustentável, então, ou seja, dentro desse campo seguro aqui, que a Rockstrand indicou para nós. a gente precisa ter tecnologias viáveis para usar o nosso recurso, sim, para otimizar o uso desse recurso, mas não só isso, né, a gente precisa, além disso, que é o que os estudos estão mostrando, além de usar essa tecnologia, a gente tem que reduzir o nosso uso, o nosso consumo. A gente precisa ter ações que são socialmente desejáveis, que sejam éticas, inclusivas. Nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade atualmente, essa semana de barbárie, onde mulheres negras que foram eleitas estão sofrendo com o racismo estrutural da nossa sociedade e estão sendo ameaçadas de morte. Onde que está a ética? Onde que está a inclusão nisso daí? Então, a gente precisa ser uma sociedade inclusiva e parece que a gente está dando passos, né, alguns passos atrás. economicamente viável e economicamente viável, mas nesse domínio, né, economia, ela funcionando para o bem-estar social e não nós escravos de um sistema econômico que beneficia poucos. Lembrando que 5% da população detém o recurso financeiro de mais de 90% da população. Então, a gente tem aí um desequilíbrio econômico muito grande. Que seja legalmente permitido, né, a gente precisa de ações, a gente precisa colocar pessoas para gerar leis e que venham trazer esse benefício para a nossa sociedade. Administrativamente alcançável, efetivamente comunicável, essa é a nossa função aqui, é comunicar, é trazer uma informação para vocês com base científica e ela tem que ser politicamente conveniente, ou seja, nós precisamos agir nesse nosso espaço, né, a gente tem esse potencial e essa mudança que a nossa sociedade exige passa pela participação de todas, todos e todos, como falamos, né? Mas eu acho que é isso, mais alguma coisa ou alguém querendo colocar algo aí no grupo aí do YouTube? Eu tenho um dado aqui do Leandro, né, alguns dados sugerem que em se tratando de variedades alimentícias popularmente cultivadas no mundo, a perda de biodiversidade gira em torno de 90% em um período de 80 anos. Então... Tem... E tem como, né, tem como a gente produzir alimento garantindo a preservação da biodiversidade e a biodiversidade alimentando esse sistema. O que nós fizemos na nossa agricultura, a gente mudou a paisagem, a gente tirou a biodiversidade, a riqueza, aquilo que vivia em consonância e a gente construiu um sistema estéreo, né, com monoculturas, que depende de fertilizantes, que depende de um agrotóxico. É uma rede e é interessante que a empresa, a indústria que produz a semente, que produz o agrotóxico, é a indústria que produz o remédio para quem está com câncer. Então, assim, é uma roda de um capitalismo extremamente selvagem e doentio que a gente realmente precisa sair disso. e sair disso, sair dessa dimensão grande, né, dessas grandes corporações e trabalhar com uma visão diferente. Tem vários cursos falando sobre a importância das agroflorestas, da agroecologia para a produção de alimentos saudáveis em todos os sentidos, né, que a gente fala da saúde única muito aqui nesse canal, né, essa saúde única associada à saúde do ecossistema e à nossa saúde inclusive. Mais alguma coisa? podemos chamar o Léo para... Vem lá, Léo, chega aí. Assim, seria importante, né, pensando no nosso contexto de uma consciência oceânica, é recomendável que nós olhemos para o nosso passado. Estou falando aqui no plural para que a gente olhe para que a gente olhe para a nossa ilha, não é? Nós temos uma ilha, a ilha de Santa Catarina, existem registros, registros fotográficos maravilhosos, né, da nossa ilha há menos de uma geração atrás. Estou falando, portanto, de quando, sei lá, o Henrique, como moleque ainda, né, andava sem camisa pelas praias desse nosso cantinho do céu, né? E nesse processo, naquele momento, né, nos anos 70, 80, nós tínhamos peixes, né, portanto, parte do cotidiano de todos, gigantescos, né, colossais. Do tamanho de pessoas, né? Do tamanho de pessoas, né, além, além dos temidos, né, tubarões, nós tínhamos aí muita mangona, né? Eu mesmo cheguei a mergulhar com mangonas aqui no final dos anos 90, ou os tão conhecidos, né, meros, né, que são aquelas garopas, como parecem garopas, né, só que são grandonas, muito grandes, também o tamanho de uma pessoa, mais de 100 quilos. Enfim, esses são importantes exemplos, eu acho que Henrique, considerando a sua importante provocação aí, de distinções locais, não é? se não efetivamente, localmente extintos, socialmente, economicamente, desapareceram. Isso é resultado da sobrepesca, da poluição, enfim, de um efeito em cascata daquilo que a professora Alessandra muito bem conceituou de antropoceno, como antropoceno. Isso precisa de soluções. E aí que eu acho que entra essa perspectiva de nós olharmos para o sistema natural, não como uma prateleira da onde eu vou lá e tiro aquilo que eu acredito que eu preciso, não. Mas como um importante companheiro numa caminhada que a gente não sabe aonde vai dar. a gente vive num planeta pequenininho, derivando para um universo gigante e escuro. Então, poxa, a gente tem que fazer um passeio gostoso, todo mundo junto, em sintonia, cultivando, para quem gosta de música, tons harmônicos. Acho que é importante a gente ir nessa pegada para que a gente possa, de fato, fazer uma coisa diferente da agora para a frente. E aí, quem sabe, recuperar populações que se perderam, recuperar serviços ecossistêmicos que se perderam. Acho que é aí que vem o Leonardo com um monte de novidade. Ô, Paulo, explica o que é que é mangona, Paulo. Para mim é fácil, para você é fácil, mas para a galera que está em casa não sabe. Ah, as mangonas, as mangonas. Pisse num tubarão bonito, só que ele precisava ter ido num dentista, que ele fica com os dentão para fora assim, e o cara olha para um bicho daquele e até pensa que ele é brabo, mas não é, ele é mancinho, ele é um doce, é um cação, né? Um mangona, um caçãozinho, caçãozinho, chega a ter dois metros nas nossas praias, eram capturados até com rede de arrasto, chegou a acontecer lá no norte da ilha, por exemplo, mas rede de fundo pegava bastante. Honestamente, eu não tenho notícia, não sei se o Henrique tem notícia, de ter aparecido mangonas aí nas nossas, nas histórias dos pescadores mais recentes, mas as últimas mangonas foram ali no começo, no começo de 2000, não é? De fato, a gente está poluindo os estuários, né? Acabando com as áreas de reprodução, especialmente do alimento, né? Então, assim, você tem um efeito em cascata, que precisa ser muito estudado, que precisa ser exaustivamente explorado do ponto de vista científico, que é tudo aquilo que representa o antropoceno, né? Eu gosto até de chamar de capitaloceno em função daquilo que efetivamente está envolvido, mas é importante que nós tenhamos essa dimensão, porque daí as pessoas vão começar a ter a dimensão da origem dos seus problemas. E à medida que nós identificarmos a origem do problema, aí eu acho que nós podemos cirurgicamente corrigir, não é? Corrigir o nosso rumo, preservando a humanidade daquilo que ela tem de humano e, claro, resgatando, talvez, saberes que estão presentes nas tribos indígenas do nosso país, nos quilombolas, porque trazem tradições milenares da África, eu acho que aprendendo com aquilo que está quente, não precisa inventar grandes coisas, usando a ciência como uma grande parceira, estou falando, inclusive, em ciências sociais para fazer essas aproximações para que nós tenhamos, de fato, a preservação de costumes e saberes, preservação de ritos, enfim, a preservação da nossa diversidade humana, mas que a gente possa, preservando aquilo que existe, aproveitar no melhor sentido possível aquilo que nos proporcione a efetiva sustentabilidade, não é? E vem uma fala da Cristiane Viagens que ela diz assim, vocês acreditam que conseguiremos mudar nosso modo de vida de forma radical desde a forma de produzir? Eu acredito, porque se eu não acreditar eu perco a esperança, sabe? Porque a gente, realmente, a gente precisa mudar. como é que a gente vai fazer essa mudança? Não é fazer, não é só fazer no âmbito individual, mas do indivíduo, do coletivo, em políticas públicas e, principalmente, é distribuição de renda. É distribuição, é, a gente, a gente tem um planeta de desperdício, desperdício quer dizer o quê? Tem muita coisa que é jogada fora, que é descartada, sem nem ser utilizada. a gente pode reduzir o desperdício, a gente pode reduzir consumo e a gente pode exigir essa distribuição, mas isso não sei o que eu vou fazer sozinha, nem o Léo, nem o Paulo, isso daí são em ações de comunidade e interligado com políticas públicas, nacionais, internacionais. Agora, como? É todos nós juntos. Eu acho que é importante destacar, pessoal, eu não sei se vocês notaram uma maior presença da nossa universidade, por exemplo, no processo de comunicação, nos últimos anos, especialmente. Essa maior presença, ela vem, claro, de uma perspectiva de que é importante para a universidade dar esse retorno imediato para a sociedade e estabelecer, a partir desse retorno, vias abertas, para se alimentar de saberes e de necessidades da sociedade e, para, claro, de alguma forma, contribuir para que essa sociedade seja mais resiliente, menos vulnerável. E, agora, especificamente do nosso grupo, especificamente pensando naquilo que me mobiliza como professor, à medida que o nosso tipping point, ou seja, o limite para os ambientes marinhos e costeiros, assim como para os ambientes terrestres, vai se elucidando, a urgência de ações vão se colocando. Então, assim, Cristiane, eu concordo que não vai ser algo fácil do ponto de vista de sociedade, ainda mais pensando numa espécie que tem bilhões de pessoas, mas existe um esforço global. Hoje de manhã eu estava conversando com uma colega que é da Alemanha que está trabalhando no Caribe e que está organizando para a semana que vem algo muito semelhante a isso aqui que nós fizemos durante os últimos dois meses. Ou seja, um determinado contingente de pessoas aqui, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em outros países, estão tendo acesso a algumas informações que ainda não tinham tido. Algumas pessoas já ouviram falar ou já eram, enfim, senhores de informações que aqui nós estamos discutindo. Mas aqueles que não tiveram acesso que efetivamente usem esse acesso para fazer as transformações que não são necessárias, porque de fato nós não temos lá muito tempo para fazer essas transformações. Existe de fato um risco de nós perdermos equilíbrios que nós tenhamos ou venhamos a ter muita dificuldade para restaurá-los no futuro. Mas é para isso que eu acho que nós temos algumas soluções como o Leonardo vai colocar aqui para a gente hoje. Ou seja, não só precisamos estar atentos a tudo isso, precisamos consumir menos e melhor e temos que, com isso, produzir algumas alternativas para resgatar ambientes que perdemos e certamente serviços ecossistêmicos que são muito importantes. Vai lá, Léo. Uma conversa aí, Léo. Até mais. Beleza. Bom, Léo, você quer que eu te apresente? Não. Pessoal, vocês que não conhecem, o Leonardo é meu amigo, professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador aí do LAFIC, laboratório de Ficologia, onde muitas coisas bacanas são feitas. A gente tem um time maravilhoso, né? Junto ali com o professor José Bonomi Baruf, com o Félio Gurgel, muitos alunos, né? Pós-doc, inclusive, tem uma galera trabalhando para produzir muitas soluções aí. E o Leonardo vai trazer um pouco disso. Bem-vindo, Léo, aí ao curso aí. bacana demais você estar aqui hoje. Beleza. Obrigado, Paulo, Henrique, todo o pessoal aí. É muito legal, muito interessante, desafiador falar para esse público especial. A gente gosta muito, né? De sair um pouco dos, não dos muros, né? Mas dos limites da universidade e tentar interagir, porque eu acho que esse é o papel fundamental da universidade. Uma universidade, ela sempre precisa interagir e ela sempre traz ganho para a sociedade, onde quer que ela esteja, né? A universidade participativa sempre vai ser importante em todos os sentidos. Então, eu atendendo, assim, a essa ideia muito legal desse curso, desse debate, e após essa explanação fantástica aí da Alessandra, que é fantástica pelo modo de apresentar, pela beleza das ilustrações, mas ao mesmo tempo nos deixam bastante apreensivos, né? Pela complexidade dos problemas que foram colocados ali. e nós precisamos nos dividir, a minha opinião, assim, no sentido de atacar em várias frentes, né? Existem frentes que precisam dizer assim, vamos parar de fazer o que estamos fazendo, mas ao mesmo tempo precisam ter pessoas dedicadas a tentar corrigir o que está acontecendo, no sentido de aproveitar o tempo, né? Porque às vezes nós não podemos só atacar numa faceta, vamos parar de fazer o que estamos fazendo, talvez isso demore, né? Então, nesse meio caminho, tem que ter equipes, tem que ter pessoas fazendo o trabalho formiguinha, né? De, bom, isso aqui deu errado, vamos ir consertando isso enquanto a gente vai tentando mudar, né? A cabeça global, né? O pensamento global. Existem muitas frentes para a gente trabalhar, para a gente entrar cá como cidadãos, como profissionais, né? E eu gosto muito dessa área de remediação, ou seja, consertar as coisas erradas que a gente tem feito, de uma maneira a aproximar um pouco essa coisa louca que nós inventamos de o que realmente é sustentabilidade, porque a gente se sente bem, porque a gente tenta fazer com que as nossas atividades, através de uma tecnologia, que seja, por mais simples que seja, de remediação, de poluição ou de problemas ambientais, nós acabamos trabalhando com algo que nos dá satisfação por estar contribuindo com um país, com uma cidade, com um país, com um mundo melhor. Então, a ideia aqui é colocar para vocês algumas questões relacionadas a esse processo de remediação, vocês estão vendo ali no título, já vou aumentar aqui a tela, fica a remediação com valorização da biomassa algal. Parece algo muito, né, acadêmico, mas vocês vão ver que não é tanto. e fico vem de alga, remediação é, claro, remediar alguma coisa, então, usar as algas para consertar problemas ambientais, fundamentalmente. Além disso, indo dentro dessa onda da sustentabilidade, usar as algas para resolver problemas ambientais e ainda gerar algo mais, ou seja, a biomassa de algas que cresce resolvendo esses problemas, ela pode ter um propósito, um propósito que pode até ser econômico, mas que seja benéfico numa visão de sociedade e não concentrador de renda porque a gente já viu aonde isso leva, isso não leva a um bom lugar. Então, vou deixar de ver vocês um pouquinho aqui, vou ampliar aqui a apresentação e alguém me dá um retorno se está ok a apresentação, está aparecendo aí? Ah, sim, Léo, está ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Vou rapidamente colocar coisas nesse sentido para vocês terem uma ideia da apresentação total. O que as algas fazem? O que é a abordagem de engenharia ecológica? Essa é uma área da engenharia muito interessante que existe, embora não existam cursos específicos aqui no Brasil sobre isso. Os sistemas de fico-remediação mais consolidados, a gente vai exemplificar para vocês terem uma ideia do que é isso. Os principais usos da biomassa, que é a oriunda dos sistemas de remediação com algas, e aí exemplos, imagens, algumas coisinhas para vocês entenderem ou vislumbrarem como são as experiências, os projetos, os principais, vou falar de dois aqui, dos alga ou turf scrubbers e do uso de micro algas para tratamento de esgoto doméstico, em duas experiências que a gente teve para tornar a coisa um pouco mais real, trazer uma coisa que aconteceu mesmo com a gente. E ainda uma explanação geral sobre essa questão da biomassa, os novos produtos e mercados que podem surgir usando essa biomassa oriundo da biorremediação, trazendo no final uma provocação para vocês eventualmente concordarem, né, ou não, com a gente, de que nós estamos em um momento certo ou no lugar certo para trazer experiências diferentes no sentido de criar uma economia, uma ilha mais sustentável e, ao mesmo tempo, gerar renda, não concentrada, mas renda distribuída para muita gente. Então, essa vai ser uma provocação final que eu vou tentar colocar para ver o que vocês acham. Vamos lá, então. Bom, o que as algas fazem? As algas, vocês já devem ter ouvido falar, elas fazem um negócio chamado fotossíntese. A fotossíntese é a síntese de coisas orgânicas, de tudo que a gente vê por aí de orgânico, né, que faz parte dos seres vivos, a partir da luz do sol, né, e o oposto da fotossíntese é a respiração. As algas, elas fazem fotossíntese e também respiram. Nós, que somos, que não somos fotossintetizantes, apenas respiramos. Por isso, temos uma dependência total das plantas e algas, porque dependemos delas para o oxigênio e também para o alimento. Existe, no mundo das algas, uma enorme diversidade, uma enorme variedade de metabolismo e metabólicos. Você sabe, nós, como seres humanos, já variamos o nosso metabolismo, né, tem gente que gosta mais de comer carne, outros que gostam que não podem, outros que se alimentam de um jeito de outro e tem diferentes respostas quando mudam a sua dieta, porque o seu metabolismo é diferente. Imaginem as algas, que são extremamente diversas, são milhares e milhares de espécies. Nós temos aí mundos bioquímicos muito diversos dentro dessas células algais. Então, a fotossíntese, na verdade, é o principal modo de obtenção de energia das algas. Cada espécie ou grupo usa essa energia de modo diferente para produzir coisas diferentes. Por isso que isso vai nos dar diferentes opções de biomassa. Então, basicamente, é isso que acontece. Nós temos o gás carbônico, que é um problema, a Alessandra já falou, o Paulo, você já tem conversado sobre isso no curso, o CO2 é um problema para nós, mas as algas e plantas absorvem esse CO2, juntamente com água, nutrientes e luz para produzir matéria orgânica, mais algas e oxigênio. Então, basicamente, se a gente fosse, inclusive, fazer uma equação balanceada, quem entende um pouco de química, vê que a gente pode balancear a equação e nós vamos juntar esses materiais e produzir novos materiais que a gente chama de mais algas ou de biomassa e oxigênio através do processo fotossintético. A importância natural disso é tão grande que isso basicamente tornou a vida possível e durável no planeta, enquanto o ser humano não acabar com ela. Na verdade, o ser humano vai acabar consigo mesmo, não vai conseguir, felizmente, acabar com a vida. Ele vai simplesmente deixar esse planeta e a vida seguirá, claro, modificada, mais pobre, mas seguirá evoluindo. Mas a importância natural, para vocês terem uma ideia, das algas, aqui trazendo o exemplo do chamado fitoplancto, que são as micro-algas que estão em suspensão nos oceanos, é tremenda. Não dá nem para dizer que número é esse aqui, 15 a 18 vezes 10 da 9 toneladas de carbono fixados e transformados em comida para outros animais, inclusive para nós, indiretamente, todos os anos. Então, quase 50% de tudo que é produzido pelos seres vivos, pelas plantas e algas do planeta, vem do mar, basicamente do fitoplancto. e por causa dessa grande capacidade do fitoplancto, dessa grande quantidade de fitoplancto, ele é um elemento chave para a gente controlar os grandes problemas climáticos da humanidade. Então, manipular o fitoplancto é quase que brincar de Deus, mas existem coisas possíveis de serem feitas quando você utiliza essa grande potência, esse grande potencial do fitoplancto para resolver alguns problemas. Claro, nós vamos falar hoje aqui de coisas em menor escala. Bom, uma coisa que é muito comum e às vezes é um problema, na verdade, geralmente é um problema, são as florações. O que são florações? Quando nós temos condições ambientais, muitas vezes artificiais, oriundas de poluição, esgoto, poluição industrial, agrícola, uma proliferação muito grande de algumas poucas espécies. E às vezes, essas espécies, como as cianobactérias, que vocês estão vendo aqui, essa cor verde, elas podem ser tóxicas, podem causar problemas, podem tornar os mananciais de água impróprios para o uso e causar grandes problemas sanitários. Mas o que essas algas estão fazendo? Elas estão, olha, você alimentou, deu fósforo, deu nitrogênio para elas, estão crescendo e se acumulando. Agora, o que vai acontecer se a gente deixar isso seguir dessa forma? Elas vão apodrecer, vão liberar novamente os nutrientes e vai haver, no momento posterior, um novo crescimento, cada vez maior, dessas algas, gerando uma bola de neve. Então, o que a gente propõe, como vocês vão ver, é evitar isso e quando isso acontece, enquanto nós não conseguimos evitar, aproveitar melhor essas situações. Então, essas florações podem ter várias cores, podem ser assim, verdes ou verdes azuladas, verdes esmeralda, podem ser vermelhas, aí vem o nome maré vermelha, que é um problema quando tem espécies tóxicas associadas. Existem as florações gigantescas dessa alguinha muito bonita aqui, que é a Emiliana Huxley, que faz florações as maiores do planeta, lá junto ao Alasca e também perto da Islândia, todos os anos. Existem florações que talvez alguns de vocês que vivem em Santa Catarina, que já foram para o litoral do Rio Grande do Sul, tenham visto, que são essas manchas de diatomáceas que dão esse chocolate aí na praia, essas algas são importantíssimas e são florações blumes naturais, elas não estão relacionadas à poluição, e sim um processo natural onde a natureza gera esse exagero para haver um crescimento em pulsos de toda a vida nessa região. Para vocês terem uma ideia, essas algas que formam essas manchas que podem parecer um pouco, não muito agradáveis, mas não tem nenhum problema, elas não causam problema, elas são o principal alimento das tainhas que chegam todos os anos aqui. a principal item alimentar das tainhas são essas algas, elas são ricas, inclusive, em alguns elementos, em alguns ácidos graxos fundamentais para a nossa saúde. Também existem florações lindas como essa de noctiluca, uma alga bioluminescente, quem já teve a oportunidade de ver, jamais vai esquecer, e quem não teve, infelizmente, está ficando cada vez mais raro em função de poluição, são espécies muito sensíveis e onde a gente vê, não por acaso, é na Lagoinha do Leste, às vezes, porque é uma praia que está um pouco mais longe da nossa estupidez aqui na ilha. E existem macroalgas também, ou seja, algas que a gente enxerga olho nu, que são grandes, palpáveis, como a uva, que formam florações medonhas como essa. Por que medonhas? Porque causa um monte de problemas para quem vive nessa cidade, por exemplo, aqui na China, e isso apodrece, depois começa a feder e causa uma série de problemas, mas ao mesmo tempo essas algas estão tirando porcarias da água, tirando excessos da água. Então, precisamos ver essas florações com outros olhos, então vejam o tamanho da floração, o chinês aí se divertindo no meio dela, enquanto elas estão frescas, verdinhas, até a suportar. Quando começa a apodrecer, ninguém chega perto. E também existem algas pardas, como o sargaço, um trabalho já feito pelo laboratório, o professor Paulo, a nível global, trabalha com o sargaço, e já foram detectadas grandes florações na costa nordeste do Brasil, na costa norte, no Caribe, no infernano de Noronha, como é o caso aqui, foi para a capa de uma revista, uma foto feita por um aluno nosso, o Eduardo, lá na infernano de Noronha, são também florações que estão respondendo a alguma coisa. Também aparecem florações não só de algas, as algas são, vamos dizer assim, entre aspas, os vegetais mais simples do ponto de vista evolutivo, foram os primeiros a surgir, mas elas deram as bases para a evolução das plantas que a gente vê aí fora, desde as plantas minúsculas até as grandes árvores que nós vemos nas florestas. Aqui nós vemos uma plantinha muito legal, interessante, que tem colegas da URSS que trabalham com ela, a lemna, é a menor planta que existe, não alga, é planta mesmo, menor angiosperma que existe. Ela também forma florações, assim como o aguapé, a salvínia, outras plantas aquáticas que quando em contato com essas águas ricas em nutrientes, crescem de forma astronômica, representando, indicando que tem um problema, mas ao mesmo tempo nos dizendo, oi, olha aí, nós estamos aqui crescendo, não vamos fazer nada. É isso que a gente precisa começar a pensar. Enquanto as coisas estão acontecendo, precisamos agir. Não adianta chegar, claro, às vezes num lugar desse e dizer, ó, o que você fez? Você botou nesse cultivo aqui, nesse tanque de cultivo de peixes, um excesso de graçação, isso deu um bloom de lêmina, não pode fazer isso. Claro que não, tem que fazer as coisas bem feitas, e é possível fazer bem feito. Mas quando acontece, precisamos agir, né? Então, como agir? Essa é a ideia. Também existem, quem conhece Balneário Camboriú, especialmente nos últimos anos, talvez já tenha se deparado com isso. São grandes florações de algas associadas com briosoários, que é um animalzinho microscópico, submicroscópico, quase microscópico, porque ele unitariamente ele é microscópico, mas a colônia é grande. Vocês veem essas massas gigantescas que se depositam na praia? Porque Balneário Camboriú é, na verdade, é um, vamos dizer assim, do ponto de vista lógico, não é nem ecológico, do ponto de vista lógico, é uma aberração, né, humana. Porque tudo ali acontece, vocês não imaginam a quantidade de problemas ambientais que tem essa cidade por ter optado por uma, um modelo de crescimento e desenvolvimento completamente desconectado da lógica, né. Mas, enfim, esse é um assunto para outras, outras ocasiões. Mas também são florações que estão aí fazendo alguma coisa, né. Bom, essas florações, então, são processos incontroláveis? Muitas vezes são, mas a causa, às vezes, é controlável. E, uma vez que ela começa a acontecer, nós podemos manipulá-las? Sim, podemos. A biomassa delas, essa matéria orgânica, tem muitos compostos, muitas características, muitas propriedades e nós podemos manejar, utilizar esse material. E não deixar lá apodrecer, voltar a se decompor e realimentar uma nova floração que vai nos causar mais problemas. Precisamos e podemos utilizar isso. Então, é possível controlar o crescimento dessas algas e aproveitar a biomassa? Sim, é possível. Nós podemos fazer cultivos de micro e de macroalgas, podemos usar lagoas com essas, onde a gente concentra esses poluentes e utiliza as algas para crescerem sobre eles, ou seja, transformá-los em biomassa, no que a gente chama de sistemas de engenharia ecológica. Só para definir rapidamente, a engenharia ecológica, então, ela usa a ecologia e a engenharia para prever, projetar, construir ou restaurar e gerenciar ecossistemas que integram a sociedade humana com seu ambiente natural e o benefício de ambos. Então, é uma engenharia leve, é uma engenharia não tão voltada ao lucro, à solução de problemas, muitas vezes, fúteis, que não são efetivos problemas, mas é uma engenharia que nos aproxima da sustentabilidade. Então, os sistemas de fico-remediação, na verdade, que a gente fala e vai mostrar aqui, são, basicamente, florações, só que são florações controladas por procedimentos de engenharia. Existem as florações espontâneas que nós podemos nos aproveitar delas removendo a biomassa que cresceu para aproveitar essa biomassa e ao mesmo tempo quando a gente tira essa biomassa que cresceu numa área poluída, nós estamos tirando junto os poluentes. Então, estamos resolvendo dois problemas, aproveitando a biomassa e também tirando o excesso de poluentes. Nesse caso, então, a gente utiliza do chamado metabolismo alcal ou de propriedades físicas de seus componentes estruturais para absorver e transformar ou diminuir a mobilidade de moléculas nocivas ao meio ambiente. Existem uma gama de procedimentos. Claro que nós não vamos falar de todos aqui, vamos falar de exemplos, mas o importante é vocês entenderem que é basicamente um fluxo de energia e matéria onde nós usamos as algas ou eventualmente plantas para absorver coisas que não queremos ou que estão em excesso e transformar em coisas que nós podemos utilizar. Essa é a lógica. Tem muita literatura sobre isso, tem livros que a gente, que eu gosto muito de ler com frequência, de reler, que tratam sobre engenharia ecológica porque é um tema realmente fascinante e que todos podem ler. não é necessário você ser profissional ou engenheiro para entender o que dizem os preceitos da engenharia ecológica. Inclusive, uma revista que chama-se Ecológico Engineering que publica trabalhos sobre isso. Então, a engenharia ecológica é uma engenharia leve onde a natureza indica o caminho, a ecologia compreende e a engenharia o estimula, acelera e direciona. Ela surgiu, por exemplo, para coisas como essa imagem que vocês estão vendo aqui, soluções habitacionais de landscaping. Como fazer a sua casa ficar, vamos dizer assim, inerte no sentido da produção de pegadas ecológicas nocivas ou de carbono ou de resíduos. Você conseguir fazer sistemas de aproveitamento da água da chuva, de reciclagem dos seus resíduos, dos seus efluentes, dentro do seu próprio nicho. Isso é possível, é plenamente possível e foi o início da chamada engenharia ecológica. Vejam essa imagem, por exemplo, se é um parque, um atlamparque que a gente chama, um sistema onde é tratada água oriunda de agricultura, às vezes até de esgoto, ao invés de você jogar lá num lugar onde ninguém quer chegar perto porque tem esgoto sendo tratado, você trabalha isso de outra maneira e transforma num parque onde é possível o contato, não é nocivo, porque se usam de técnicas que permitem esse acesso, esse contato, e você tem um ambiente agradável, você transforma um lugar que seria um passivo ambiental, que seria uma área a ser evitada pela população numa área que vai ser atrativa. Pasmem, vejam essas imagens aqui, as chamadas ecocities, vamos dizer, que ocorrem, que são muito populares em algumas regiões dos Estados Unidos, também na Europa, são coisas muito bonitas de se ver e elas atraem aves, atraem fauna, atraem peixe e atraem pessoas que querem ficar em contato com isso, vendo essa natureza, fervilhando, efervescendo nesses ambientes. Isso é espetacular, não se sabe, não consigo, eu pelo menos, entender por que nós não temos mais disso no Brasil e no mundo todo. Existe, por exemplo, locais como até a própria Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos, eles têm um sistema de tratamento de todos os seus efluentes que é bem articulado e no final, para não jogar isso no mar ou no rio, eles transformam num sistema como esse todo esse material em árvores, em plantas, em aves, em animais e ali virou um outro atrativo da Disney World, onde as pessoas vão lá para acampar, para conhecer natureza, para observar aves, ou seja, você cria novas oportunidades. Então, os sistemas de ficoremediação, que a gente falou lá no começo, eles já existem há muito tempo, mas a engenharia não os via como um sistema onde a alga, que é esse nosso organismo fotossintetizante, era o foco central. Sempre a engenharia química e sanitária se baseou no metabolismo bacteriano, que é fundamental, mas a gente não percebe às vezes que nas lagoas de tratamento, por exemplo, de esgoto, existe uma simbiose entre algas e bactérias. Vocês podem ver claramente aqui, isso aqui é um sistema de tratamento de esgoto, de lagoas, de estabilização de Balneário e Camboriú, que eu trabalhei um tempo lá, então tem essas fotos e tem um pouco de experiências aqui. Essas lagoas menores pretas são as anaeróbias, aqui não tem alga, aqui é só bactéria anaeróbica, é o primeiro tratamento que se dá. depois elas vão para as lagoas maiores, com maior superfície e olha a cor, a cor é verde, porque aqui não é só bactéria, e sim algas que estão trabalhando em conjunto e uma ajuda a outra, porque uma produz o que a outra precisa. E aí nós, como resultado final, tratamos o esgoto, podemos tratar ele muito bem, até com 90, 95 ou mais por cento de depuração dos problemas que existem nos esgotos. Mas nós podemos fazer isso de forma concentrada, eu vou mostrar uma série de tanques como exemplos tecnológicos de como fazer essas florações controladas de algas, isso aqui são sistemas de cultivo de algas, mas a diferença é que não precisamos usar adubo para criar ou para cultivar e crescer essas algas, podemos utilizar dejetos, efluentes agrícolas, efluentes de maricultura, efluentes domésticos, efluentes de suínos, para fazer essa biomassa crescer. Esses são tanques, não precisamos entrar no detalhe de como eles funcionam, mas tem os tanques tipo reiço, os tanques circulares, vejam que é tudo verdinho, existem esses que são mais sofisticados, tubulares, onde você cria uma única espécie de alga para um propósito bem específico, aí, claro, nem sempre se utiliza, que não se utilizaria aqui esgotos, mas sim um meio de cultura refinado para obter substâncias de alto valor, esses sistemas de painel também, porque precisamos fazer com que essas alguinhas recebam luz, então, às vezes, existe um pouco de engenharia, de tecnologia para que os sistemas não sejam muito profundos, nem muito largos, para que essa luz atravesse e atinja todas as algas que fazem fotossíntese. E ainda, sistemas baseados em plástico, tem todo tipo de coisas aí sendo inventadas e patenteadas mundo afora. E aqui, uma foto de satélite de uma fazenda de algas, de produção de microalgas, de uma companhia texana que produz biodiesel, biodiesel a partir de algas. Então, isso foi um projeto que começou nos Estados Unidos, eles engavetaram a maior parte do segredo sobre isso, mas vejam, o país que mais utiliza petróleo no mundo já deu um pontapé inicial, há muito tempo atrás, década de 70 ainda, para produzir biocombustíveis de fontes renováveis. Então, é incrível que às vezes existem pessoas, não muito intelectualmente, são um pouco limitadas, eu diria, mas que querem copiar o que eles chamam de beleza e progresso dos Estados Unidos, mas não conseguem nem copiar de forma correta, copiam de forma errada, apenas pegam as coisas ruins que eles nos trazem e não as coisas que eventualmente podem ser boas, que são produzidas por pessoas boas e por pesquisadores, por universidades. Enfim, essa é uma fazenda também de algas no Havaí, vejam que coisa gigantesca para produzir espirulina e hematococos, que são biomassas de altíssimo valor, nutricional e com várias aplicações, isso aqui tem um mercado forte por trás. E aqui, também, sistemas de cultivo que utilizam efluentes de aquicultura, vejam aquicultura, maricultura, Santa Catarina é forte, litoral, vida voltada ao mar, Santa Catarina é muito forte, estamos numa ilha aqui em Florianópolis, mas existem muitas opções. E aqui vocês estão vendo tanques de cultivo com uva, com macroalgas, um projeto de uma empresa que saiu de dentro de uma universidade na Austrália e eles conseguem gerar a produção de efluentes da aquicultura, da maricultura, no caso lá deles eu acho que é salmão ou algum outro recurso pesqueiro marinho e eles conseguem usar uma alga marinha para depurar os efluentes. Os processos de fico-remediação eles atuam, podem nos ajudar em diversos problemas, seja para remover matéria orgânica com diferentes espécies, remover nutrientes que são os que causam a chamada eutrofização, metais pesados podem ser removidos com algas, até componentes de petróleo, ajuste de pH, fazer o balanço correto de oxigênio e CO2 e ainda eliminação de organismos patogênicos. Pasmem, existem algas que se elas crescem numa determinada praia algumas bactérias patogênicas como o vibrio-cólere não crescem. Para vocês terem uma ideia, essas algas que eu mostrei antes do chocolate na praia que ocorrem lá para as praias do sul de Santa Catarina, elas produzem algumas substâncias que são antibióticas para o vibrião da cólera. Então, é possível que nessas praias, enquanto as coisas estiverem correndo normalmente, nós não tenhamos nunca problemas com o vibrião da cólera. e assim tem outras circunstâncias para serem estudadas. Só para trazer tabelas, assim dizer que existem em vários locais do mundo diferentes tipos de resíduos sendo utilizados para cultivar diferentes tipos de algas que vão nos dar diferentes produtos, por exemplo. Tem muita coisa sendo feita. E uma coisa que é muito bonito que eu gosto de lembrar porque também conheci um pouco essa realidade no Alto Vale do Itajaí, graças ao trabalho da Ipagre, o pessoal lá cria peixes associados com suínos. Vocês vão, nossa, mas peixe com suíno? E aí o cocô do suíno vai para o peixe? Sim, isso é plenamente factivo e é saudável. Os suínos ficam em contato com a água do tanque aqui, acabam defecando o que comem e esse material vai alimentar algas que por sua vez vão alimentar azou o planto e quando chegar lá no outro lado do tanque onde se concentram os peixes já são basicamente algas e zooplantam que são pequenos crustáceos que comem algas e esses peixes adoram e ficam melhores, mais saudáveis se comem isso, não só a ração. Então você pode ter peixes e ainda no final do ano se quiser comer um leitão assado pode fazer isso para quem gosta. Então existem muitas alternativas só que qual é o problema disso? Essas lagoas às vezes são feitas as despescas e o material a água toda suja de uma safra era jogada para os córregos poluindo todo o mananciar todos os mananciais da região mas aí com a associação da pesquisa da IPAG das universidades surgiram alternativas de você fazer essa água essa água aqui fluir para outras lagoas onde nós temos algas ou plantas para remover esses poluentes antes de jogá-los no ambiente então é possível aprimorar com uma visão objetiva e sustentável científica alguns processos que a gente tem por aí não podemos entrar em todos os exemplos mas existe aqui para vocês terem uma ideia processos onde as algas ajudam na degradação de hidrocarbonetos que são esses compostos orgânicos que vem por exemplo do petróleo gasolina diesel também para absorção e absorção remoção de metais pesados bom metais pesados onde nós temos problema aqui em Santa Catarina sul do estado em função do carvão quando a gente tira o carvão do solo o carvão tem 30% de carvão o mineral tem 30% de carvão 70% é rejeito esse rejeito tem sulfeto e metal pesado esse sulfeto em contato com a água e com o ar forma o ácido sulfúrico o ácido sulfúrico então vai para os bananciais torna os rios da região inclusive lagos e até o mar próximo ácidos extremamente ácidos esse ácido corrói o solo e libera metais pesados e nós temos então uma sopa um colega meu que é químico ele sempre fala que os lagos que existem lá em Criciúma em Siderópolis eles são um lago com a tabela periódica de elementos químicos inteira lá dentro porque tudo existe lá dentro em função desse pH baixíssimo de 1, 2 máximo 3 lá dentro pasmem tem algas que crescem nesse pH baixo e absorvem esses metais então nós temos soluções para isso aqui tem exemplos de como isso funciona para algumas espécies de algas então estou dando só um apanhado geral processos em que você pode usar as algas para por exemplo consumir o CO2 e diminuir a acidez da água gerada pela mineração do carvão que alimenta por outro lado uma termoelétrica e ao mesmo tempo a termoelétrica nas suas chaminés lança CO2 e compostos nitrogenados que você pode jogar na água para servir de alimento para a água então você fecha ciclos que são extremamente nocivos aqui para nós a tecnologia existe existe mas precisamos que as empresas pensem mais nisso precisamos que os órgãos públicos que os governos busquem isso ou seja pressionem essas empresas para fazerem essas atividades esses processos ambientais mais sustentáveis não só gerando concentração de renda numa empresa mas sim distribuindo isso para pequenas empresas para pequenas iniciativas para grupos para comunidades para cooperativas que possam executar tarefas como essas resolvendo problemas e gerando renda distribuída aqui é só para dar um exemplo eu só vou mostrar um pedacinho acho que é um vídeo mas acho que não vai deixa eu ver se vai funcionar eu vou adiantar não vou conseguir adiantar só para vocês terem uma ideia de como é um cultivo desses de algas na Austrália indústria de camarão e de peixes depois os efluentes vão para esses grandes tanques vejo o tamanho das das fazendas aqui de camarão e de peixes depois você colhe essa alga que tem uma série de aplicações produz uma série de coisas interessantes então vocês podem ver que é tudo bem estruturado tem uma engenharia legal aí mas também tem muito de ecologia certo? então só um pequeno exemplo então basicamente essa nossa ficou remediação é o cultivo de algas utilizando efluentes como meio de cultura portanto os procedimentos para isso já existem estão nos livros estão nas faculdades de biologia oceanografia engenharia de aquicultura engenharia sanitária já sabemos fazer isso engenharia de pesca o foco nesse caso passa a ser mais a remediação do meio ao invés da produção de uma biomassa de alto valor agregado ou com produtos que possam ser transformados em algo economicamente interessante mas se a gente conseguir ajustar isso de maneira bastante sustentável podemos também ter retorno econômico bom então é isso que a gente faz fundamentalmente é um conceito de biofábrica o que é uma fábrica você entra com insumos tem um processamento lá dentro você manipula esse processamento e obtém uma série de coisas as algas são excelentes biofábricas olha só a gente dá isso aqui pra ela controla a fisicoquímica pode manipular geneticamente joga lá cofatores CO2 luz nutrientes e obtém elementos ou coisas que podem servir para nutrição humana nutrição animal cosméticos algumas moléculas finas de alto valor biofertilizantes tratamento de efluentes energia e mitigação de CO2 então são realmente muito interessantes essas algas aqui só pra trazer exemplos que a gente vivenciou no laboratório e pra vocês entenderem que isso é palpável não é coisa não é coisa teórica que só está nos livros vamos lá os alga turf scrubbers o que é isso a palavra em inglês para tapetes biofiltrantes de almas como funciona isso basicamente você faz fluir o líquido que você quer tratar que é um influente ou água do mar suja alguma coisa qualquer pode ser até a água de um ambiente que está poluído fluir sobre um local que tem uma malha que tem características que propiciam o pegamento a fixação de algas que vão formar filamentos extremamente produtivos que crescem rápido e que por crescerem rápido obviamente absorvem muito do nutriente e do CO2 produzindo O2 na água limpando a água gerando uma biomassa útil então esse sistema é extremamente simples foi criado por um pessoal aí há uns anos atrás e foi está sendo copiado copiado no bom sentido mundo afora para resolver esses problemas aqui está só para vocês entenderem a origem do nome a ideia é copiar o que já existe na natureza vejam só por isso que o professor Paulo sempre fala das soluções baseadas na natureza ou soluções baseadas em algas na natureza nos locais onde você joga ou você tem resíduos sobre os substratos forma-se um tapete muitas vezes diverso muitas vezes com poucas espécies que é extremamente útil em absorver esses resíduos e transformar em biomassa que por sua vez vai servir de alimento para outros peixes e assim por diante um sistema cíclico então esses tapetes algais esses turfs no inglês é que foram mimetizados copiados pelo procedimento de engenharia ecológica chamado APS então tem muita coisa publicada sobre isso quem tiver interesse tem bastante coisa interessante e aqui é um sistema para vocês verem como é simples não precisa de grandes tecnologias para resolver problemas quando a gente se volta para a natureza a gente bombeia água isso aqui pode ser um lago poluído bombeia isso aqui para uma rampa essa rampa é inclinada ela tem a malha onde vão se instalar crescer naturalmente as algas você não semeia mas pode semear mas não precisa semear a alga vai crescer naturalmente se você der água se tiver inóculos de algas aqui sementinhas de algas e elas vão se instalar nesse local e vão começar a crescer e à medida que crescem absorvem os poluentes e a água retorna para o ambiente com o tempo você vai resolver o problema desse ambiente desse lado certo? nos Estados Unidos que foi de onde surgiu a tecnologia existem já sistemas de grande porte sistemas de tratamento inteiros para remover poluição oriunda daquela mega agricultura nociva que eles tem lá que nós infelizmente copiamos e também de efluentes urbanos e de atividades agrícolas diversas de pecuária então tem sistemas de grande porte vejam só a biomassa que sai disso essa biomassa toda biomassa é útil isso que a gente tem que saber tem que lembrar qualquer coisa viva e que passou pelo metabolismo pela genética transformadora de um ser vivo o que resulta disso tem moléculas ali que podem nos interessar seja para remédios seja para alimentação seja para conseguir alguma coisa que gere benefício econômico enfim biomassa é algo que nós precisamos respeitar porque sempre tem algo útil então se nós temos um processo um procedimento que transforma a coisa ruim em biomassa bom melhor ainda aqui só para vocês verem alunos nossos trabalhando em um sistema piloto vejam aqui as rampinhas de um sistema piloto ela está marrom não é de sujeira são algas marrons algas de atomassas que estão crescendo aqui passamos a usar o efluente que é acumulado numa lagoa de decantação dos laboratórios de aquicultura da UFSC e depurar nesse sistema nesse mini ATS então vocês estão vendo aí a gente usa diversas configurações aqui para fazer os parâmetros de crescimento os parâmetros de desenvolvimento os parâmetros de operação do sistema tem várias metodologias para isso mas a ideia é que ele fique fluindo abertamente sugando água e devolvendo água mais suja e devolvendo água mais limpa como vocês estão vendo aqui produzindo oxigênio incorporando novamente oxigênio nessa água para por exemplo resolver os problemas de anoxia ou de zonas mortas que já existem como a professora Alessandra falou e estuda bem isso na própria água da Conceição que está aqui do lado então as algas vão crescendo vão ficando mais verdes depois aparecem essas algas mais que a gente chama de clímax e a biomassa começa a ser produzida de uma velocidade muito grande depois de algumas semanas certo? esse aqui é um outro videozinho eu vou deixar para vocês entenderem como é isso aqui é uma lagoa que recebe fluentes da aquicultura separada da lagoa da Conceição então a gente pode consertar já o problema aqui dessa maneira sugando a água estão vendo aí o fluxo vem por essa bomba uma bomba que suga essa água ela é então distribuída nas rampas vejam como está cheio de algas aí isso aí não é sujeira são algas vivas trabalhando a água flui e à medida que ela flui os nutrientes e eventualmente outros resíduos vão sendo absorvidos e transformados por essas alvas em biomassa útil e depois ao final dessa rampa que é pequena ela pode ser muito maior que isso mas já é eficiente com esse tamanho ao final devolve-se a água mais oxigenada e mais limpa claro vocês vão falar tem a questão da energia da bomba isso tudo claro é um sistema experimental mas tem maneiras de fazer isso por gravidade com menos gasto energético tornar isso ainda mais sustentável porque isso aqui é uma unidade de pesquisa experimental utilizam-se diferentes substratos ou seja para que as algas se fixem às vezes você precisa trabalhar com diferentes tipos de substrato pode usar um substrato biológico uma bucha pode usar nylon pode usar várias coisas que sejam eventualmente mais ou menos eficientes para cada espécie aqui são fotos só para ver como são as características dos materiais temos que entrar nessa história dos materiais também para entender porque a alga gosta mais de um e de outro mas como resumo o que se pode ver é que isso aqui é um gráfico de remoção de fósforo por exemplo de fosfato a remoção em 25 horas já chega a 80 a 90% num sistema desse da água que você faz fluir de uma quantidade determinada de água nesse caso aqui a rampa fazia um trabalho de 200 litros em 24 horas ela remove praticamente todo o fosfato de 200 litros de água mas pode ser até melhorado para vocês terem uma ideia então esse sistema ali é promissor é versátil ele promove remoção de fósforo de nitrogênio remoção de material particulado material que dá turbidez na água metais fixação de CO2 oxigenação da água permite o desenvolvimento de invertebrados que vão realimentar vão aumentar a diversidade e a oferta de alimentos para peixes e crustáceos nos corpos de água e ainda a produção de biomassa útil então aqui também só um videozinho para vocês verem a ideia então que um sistema desses esse é de pequeno corte opere trabalho removendo eventuais resíduos que venham da atividade de maricultura nesse caso purificando isso para que o sistema adjacente que é a nossa querida Lagoa da Conceição não sofra as consequências das nossas atividades então preservando a Lagoa desses problemas para fechar eu vou rapidamente mostrar que também as microalgas podem nos ajudar microalgas que são as alguinhas microscópicas isso aqui foi de um convênio uma atividade que a gente fez com a Universidade da Espanha onde tem um projeto muito grande a nível europeu que a gente precisa sempre ficar ligado quando europeus e americanos vão para um lado numa questão econômica ambiental precisamos ficar atentos e ver que ali não tem ponto sem nó esse pessoal não dá ponto sem nó a gente precisa buscar bons exemplos ou pelo menos a gente não é que a gente não saiba fazer isso mas às vezes os nossos políticos precisam ver que na Europa nos Estados Unidos estão fazendo aquilo que a gente já sabe fazer e pode fazer usando a comunidade local infelizmente é assim que funciona então aqui tem instalações de cultivo de algas e vocês vão ver grandes cultivadores como esses grandes sistemas de cultivo de até um hectare transformando esgoto em biomassa de algas então vejam o funcionamento aqui dos sistemas a diferença é que aqui as algas não são filamentosas nem macroalgas mas poderiam ser também mas nesses sistemas são algas microscópicas então esse verdinho que está aqui está removendo toda a sujeira desse esgoto os nutrientes certo? esse também esse é um que opera basicamente com esgoto doméstico algas crescendo diretamente no esgoto produzido pela cidade de Almeria na Espanha aqui nesse caso também pode ser com esgoto suíno não precisa nem diluir elas conseguem sobreviver e remover no suíno é mais complicado mas no esgoto doméstico é facinho então nesse local aqui a gente usa muito como exemplo porque lá eles têm pessoal para vocês terem uma ideia não é à toa que eles trabalham com algas e resolvendo transformando resíduos em biomassa de algas porque a Almeria é a horta da Europa é uma cidade lá do sul da Espanha na Andaluzia que produz basicamente boa parte dos legumes dos alimentos de origem hortícola para toda a Europa e produz em grande parte orgânico para os exigentes consumidores europeus e como eles fazem isso porque eles fazem agricultura fechada dentro de estufas e utilizam produtos biológicos para como biofertilizante e bioestimulante e entre eles não sei se vocês vão conseguir ver mas existe já uma gama de produtos feitos a partir de algas com diferentes propósitos para nutrição e para estimulação de diferentes características das plantas com resultados que dão de 10 a 0 em produtos químicos em agroquímicos em pesticidas em agrotóxicos então vejam que não é coisa do outro mundo é só no Brasil que se diz que atualmente especialmente que se diz que a agricultura precisa ser desse jeito que é uma agricultura nociva uma agricultura poluidora que concentra renda que não gera emprego e que nos priva e nos tira tudo que a gente tem de bom e de bonito nesse país existem outros caminhos e a gente precisa ir atrás dele então aqui são vários tipos de exemplos de produtos que estão por aí e de empresas pequenas formadas por ex-alunos por pessoas da comunidade local que fazem um trabalho seríssimo que resolve o problema ambiental e não cria outros porque usa essa biomassa gerada no sistema de fico-remediação para produzir insumos orgânicos para a agricultura orgânica então vejam que ciclo virtuoso que nós temos por aí então isso é só para dar uma geral então nós podemos com essa história toda para encerrar aqui podemos depurar efluentes usando alvas e corpos de água podemos transformar poluentes em produtos de alto valor podemos melhorar a qualidade de alimentos podemos gerar emprego e renda com empreendedorismo ecologicamente sustentável e socialmente justo e o que nós estamos esperando não só no Brasil mas em Floripa imagine Floripa já avançou muito gente embora o inimigo avançou muito mais nós estamos destruindo o que é uma das coisas mais belas desse país um dos lugares mais belos desse país já conseguimos mas pelo menos isso conseguimos banir os agrotóxicos da ilha existem já leis municipais que baniram os agrotóxicos da ilha nós podemos eventualmente resolver os problemas com os nossos efluentes não necessariamente jogando numa mega obra que concentra renda em algumas poucas empresas que seria um emissário submarino embora tecnicamente os emissários têm seu valor mas não para todas as realidades nós podemos resolver problemas nossos dos nossos efluentes internamente na ilha e ao invés de se livrar deles jogando para longe enriquecendo algumas poucas empresas gerar iniciativas locais onde esses efluentes passam a ser insumos para uma agricultura uma ilha em que não teria mais agrotóxicos e que poderia produzir em escalas consideráveis alimentos saudáveis e parques daqueles tipos que a gente chama de wetland parques parques de áreas úmidas onde nós transformamos o processo de tratamento de efluentes em locais agradáveis interessantes para as pessoas terem mais um atrativo de contato com a natureza e não um atrativo de contato com uma urbanização medonha uma urbanização insana com poluição com enfim coliformes fecais para todos os lados então essa era vamos dizer assim uma provocação Florianópolis está é um local especial para se tentar fazer esse tipo de abordagem essa era a ideia que eu gostaria de trazer para vocês bem demais mas que nada Léo foi ótimo muito bom Léo eu até queria depois trazer umas questões quando você fala desses parques esses parques wetlands que poderiam estar limpando as nossas águas naturais tão contaminadas ainda por esgotos domésticos e a gente vê pelo plano diretor da cidade de que essas áreas que são potenciais wetlands áreas verdes úmidas elas estão previstas para urbanização então aí vem aquela conversa da Cristiane o que a gente pode fazer acho que uma das coisas que a gente pode fazer como cidadãos aqui florianopolitanos do desterro é pressionar os nossos governantes para garantir que essas áreas sejam áreas protegidas sejam parques que a gente possa utilizar esses parques para o lazer e além de usar para o lazer tem eles para esse serviço tão importante e tão necessário né e considerando que essas áreas também vão nos proteger dos aumentos do nível do mar então são várias funções que essas áreas elas têm por exemplo no Ratones Ratones tem uma área ainda verde na borda da unidade de conservação que deveria no meu ponto de vista hoje ser um parque com essa ideia que o Léo aqui trouxe o Pântano do Sul a mesma coisa então nós temos áreas ainda aquela bacia do Rio Sangradouro que está uma discussão enorme no Rio Sangradouro essa área da bacia nas margens do rio podem ser essa área de proteção de produção de alimento e recuperação ambiental mas é isso tem dúvida tem muitas áreas potenciais para isso ainda inclusive aqui perto do aeroporto por exemplo áreas que foram alteradas e que estupidamente foram privatizadas em processos até meio obscuros e que poderiam ter esse fim muito mais nobre e muito mais justo se a gente pudesse se a gente conseguir articular isso o Léo a Cristiane traz aqui mais uma pergunta que é a questão da utilização das algas como na alimentação se elas foram expostas a a questão de coliformes secais né patógenos como é que você vê isso então é claro que existem diferentes linhas de processamento né para essas algas em função de como elas foram geradas se você quiser extrair por exemplo carotenóis alguns produtos algumas moléculas finas dessas algas que são utilizadas na indústria farmacêutica cosmética química você não tem problema se ela foi criada num meio de cultura extremamente puro ou se ela foi cultivada em cocô né por quê porque o processamento final da biomassa separa tudo isso espiritualiza isso não tem não resta nada no final de ameaças à saúde claro se você utilizou essas algas para remover metais pesados tem que ter um pouco de cuidado você não vai usar essa biomassa para qualquer coisa mas às vezes os processos tecnológicos de remoção do produto de interesse ou dos resíduos que você não quer dessa biomassa te permitem isso as engenharias precisam andar juntas nesse sentido e elas têm soluções para isso mas para alguns propósitos como a biofertilizante que é o que eu mais gosto biofertilizante bioestimulante são coisas que eu acho que nós devemos investir mais não tem problema e até às vezes para usar como alimento animal o fato de ter crescido em resíduos não necessariamente é um problema o mundo as experiências do mundo afora estão mostrando isso e para biofertilizantes às vezes até o fato de ter resíduos orgânicos que venham que venham de alguns que venham dos esgotos dos efluentes até de animais eles até incorporam coisas interessantes para esses produtos finais como bioestimulantes ou biofertilizantes então tem saída para tudo isso não é necessário mesmo claro você não vai pegar uma alga fresca cultivada no esgoto e mandar na boca embora até seja possível dependendo do grau de controle mas existem ajustes que podem ser feitos eu vi esses dias um trabalho em que eles transformaram essas algas junto com plástico transformaram em tijolo para construção de casa isso é importante porque a mineração e esse processo de fazer tijolo areia e tal isso daí é bem impactante também na nossa na região e no planeta como um todo muito bacana pessoal essa questão toda que a gente está discutindo aqui é importante que todos saibam está muito oportuna porque exatamente nesse momento se constrói a Universidade Federal de Santa Catarina está planejando então um grande projeto de pesquisa e nesse projeto de pesquisa nós estamos buscando parceiros parceiros exatamente empresas no caso que queiram entrar junto para costurar as relações que a gente está colocando nessa conversa de hoje ou seja nós podemos recuperar ambientes produzir biomassa e dar muitos usos para biomassa por exemplo existe uma empresa da área de calçados que está interessada em financiar um bioplástico a Cristiane falou em bioplástico sim é possível ter plástico de origem algal ou pelo menos uma parte da composição desse plástico seja de origem algal isso como o Leonardo disse vai nos dando tempo mas é importante que a gente vislumbre todos os nossos problemas locais regionais nós por exemplo passamos por uma mortalidade de berbigão aquele bivalvezinho pequenininho muito explorado aqui na costeira do Pirajubaé inclusive que deu nome para um dos dias um dos blocos e um dia importante no carnaval floreanópolitano o bloco do berbigão do boca poxa vida esse animalzinho teve passou por uma mortalidade fenomenal gigantesca de 2015 para 2016 em função de uma onda de calor em função do processo de poluição se perdeu praticamente todo um banco desses bivalves dos quais dependiam uma comunidade de pescadores pescadores artesanais então nós temos aí não só um problema ambiental mas um problema social um problema econômico e um problema cultural num único evento que a gente pode destacar nós temos sei lá se nós deslocarmos para uma outra perspectiva da nossa cidade nós temos na beira-mar norte a poluição o nosso grupo o grupo depoando sustentabilidade acaba de publicar um trabalho resultado de uma de um curso internacional que esse grupo participou ministrou em janeiro desse ano sai o trabalho publicado mostrando um dos primeiros eventos de anoxia na beira-mar norte se nós ampliarmos ainda um pouco mais nós vamos nos deparar com um histórico de marés vermelhas que imobilizam a aquicultura florianópolita e claro catarinense porque aqui está boa parte da maricultura catarinense e sem dúvida nenhuma à medida que nós perdemos a bauneabilidade em muitas praias na nossa ilha norte da ilha isso já está ficando corriqueiro mas nos últimos verões especialmente no último verão inclusive as praias do leste da ilha praia da armação por exemplo perdendo bauneabilidade isso tudo vai deixando gente está igual aquela flor da pele um problema que está pulsando e vai explodir uma hora e para resolver ou pelo menos para ajudar a resolver isso além de adotar essas medidas que o Leonardo colocou no tratamento do efluente nós precisamos restaurar aquilo que perdeu e nós perdemos muito essa área é uma área estuarina uma área que muito provavelmente guardava os maiores e os mais importantes bancos do limite austral o limite sul distribuição dos bancos de gramas marinhas especialmente de alóduli que é uma espécie tropical nós estamos falando também dos manguezais dos últimos manguezais do nosso litoral e isso significa que se nós perdemos perdemos por urbanização perdemos por aterros perdemos por poluição significa que nós podemos restaurar existem muitos exemplos ao longo do mundo inteiro inclusive no Brasil de movimentos de restauração à medida que nós restauramos nós não só recuperamos aquele ambiente mas nós também recuperamos os serviços que eles proporcionam e nós geramos algo muito importante nós geramos uma oportunidade de educar isso é muito importante porque à medida que nós educamos ou que nós estabelecemos uma outra relação com aquele que faz a restauração aí nós mudamos a perspectiva das relações entre as instituições e aí nós estabelecemos uma uma nova possibilidade de futuro então se nós envolvermos de fato nesse processo de restauração por exemplo dos nossos manguezais estou pensando aqui de nós recuperarmos áreas úmidas na beira-mar norte a professora Alessandra tem uma uma proposta de recuperação daquela área que é o parque das três pontas se nós usarmos esse como um importante exemplo nós podemos recuperar ali ambientes de manguezal restaurar esses ambientes envolvendo a comunidade local isso vai sem dúvida nenhuma aumentar a biodiversidade local vai melhorar a qualidade da água porque esses esses organismos ali nós temos turf que o professor Leonardo bem citou nós temos as árvores de manguezal nós temos todo aquele ambiente que não só absorve filtra água absorve nutrientes absorve também o dióxido de carbono produzindo oxigênio então aquele problema por exemplo da poluição levando a noxia da beira-mar norte especialmente naquele ponto que está mais próximo da ponte de Silvio Lúcio nós teríamos uma solução possível a partir da restauração e do tratamento do esgoto como colocou o professor Leonardo então se nós oxigenarmos a água que está escoando para a beira-mar norte nós vamos ter a solução pelo menos a solução para aquele espaço para aquele ambiente e para esse curto médio prazo desse problema relacionado a beira-mar norte se nós por exemplo restaurarmos os bancos de gramas marinhas que existiam por exemplo na costeira do Pirajubaé se nós anexarmos a essa ação aquela mesma ação de restauração dos manguezais que nós fizemos na beira-mar norte se nós fizermos portanto na beira-mar sul também e nós já observamos um importante movimento de restauração natural dos manguezais daquela região aqui da beira-mar sul da costeira do Pirajubaé ajudando então um processo que já está acontecendo naturalmente nós podemos adicionar ainda mais serviços ecossistêmicos enriquecendo pesca enriquecendo a possível maricultura extensão da maricultura para outras áreas enfim eu acho que nós temos muitos benefícios se nós incluirmos nesse cenário a restauração de bancos de algas que por exemplo estão relacionadas não só ao processo de captação de dióxido de carbono e produção de oxigênio nós estamos falando também de alimentar toda uma biodiversidade com o envolvimento das pessoas ou seja nós estamos falando em por exemplo produzir mais peixe nossas baías poderão ser mais piscosas nós estaremos investindo para termos um turismo de mais qualidade enfim nós vamos estar beneficiando a sociedade elevando os limites que a professora Alessandra colocou muito bem os limites dos nossos ecossistemas respeitando os limites desses ecossistemas sem deixar de garantir a qualidade social da vida do bem estar para todas e todos então eu acho que existem muitas soluções hoje foi um desafio colocar parte delas aqui para vocês mas sem dúvida nenhuma esse é um processo pessoal que ele precisa ser continuado e nesse processo continuado a presença a presença constante da universidade junto da sociedade os institutos de pesquisa locais regionais eu acho que tudo isso dá as condições de construirmos muitas e outras soluções além daquelas que nós colocamos aqui para a nossa cidade para a nossa região para o nosso país Henricão eu acho que agora é a hora daquele último debate para a gente fazer esse fechamento ok Paulo ótimo a contribuição do Léo acho que o que ficou ficou aí hoje até a gente fica assim ver a indignação dele porque ele sabe que a solução é possível está na frente existem estudos e muitas vezes se depara com a situação que às vezes na esfera governamental às vezes o interesse empresarial até mesmo as pessoas a gente por falta de conhecimento por exemplo assim quantas pessoas conheciam o que é possível fazer com a alga por exemplo muitas vezes o Léo falou lá no começo de questão de algas que são extremamente benéficas e as pessoas chegam na praia e acham que é algo negativo eu não vou pisar na praia porque tem essa alga aí então na realidade é uma alga positiva isso é desconhecimento isso que é importante Henrique esse momento para a gente divulgar essa informação para a comunidade porque é só com a participação da comunidade junto com os governantes é que a gente vai buscar políticas públicas políticas para incentivo parcerias e tentar mudar esse quadro que está aí caminho tem e o caminho não é sozinho o caminho é de forma coletiva quando o Léo falou ali no começo que tem que atacar em várias frentes é o que a gente desde a proposta inicial do curso que é um tema que é o trabalho de educação ambiental da Florã é ser multiplicador o que nós estamos fazendo aqui é atacar em várias frentes nós estamos fazendo curso online não dá para poder conversando palestra inclusive eu queria até aproveitar uma deixa aqui antes de acabar que o Paulo desse uma fizesse um convite aí à galera que hoje à noite eu sei que vai participar do evento hoje à noite não é isso Paulo? Pois é hoje à noite vai ter se a gente comentar fala aí alguma coisa aí do convite pessoal então hoje a gente vai ter um exemplo tem que pegar os detalhes aí vão tocando aí que eu pego o detalhe para convidar a galera mas o Léo ficou uma curiosidade ali falasse bem rápido eu acho que é uma coisa que é importantíssima que falasse ali que 50% sei lá da biomassa ou da da energia vem das algas eu queria que detalhasse um pouco mais isso no começo a tua fala beleza é que assim quando a gente fala em da questão da produção primária aquilo que é a produção de matéria orgânica através da fotossíntese primária porque é a primeira vez que algo inorgânico e energia eletromagnética é transformado em vida orgânica por isso produção primária fotossíntese o pessoal que não que não está acostumado com isso disso aí nós temos as plantas e as algas as algas tem vários tipos mas em função do tamanho dos oceanos e da característica de alta eficiência que uma alguinha unicelular tem de transformar a energia solar com os nutrientes em mais alguinhas portanto em mais matéria orgânica e biomassa 50% quase 48% a 50% da produção primária que tem a ver com a produção de matéria orgânica e oxigênio no planeta vem dos oceanos e desse contingente dos oceanos quase a totalidade vamos dizer 90% dentro dos 50% vem desse fitoplancton que é espalhado em todos os oceanos porque os oceanos são gigantes o somatório disso é tremendo então apesar de toda a nossa agricultura tudo tudo que se faz nos continentes o que realmente regula o clima o que realmente faz com que haja fluxo um fluxo trófico e energético no planeta de forma mais intensa são as algas nos oceanos por incrível que pareça isso é uma verdade então isso aí para mim até me chamou atenção porque é um dado maravilhoso assim como fiquei impressionado quando a Alessandra falou não lembro agora qual a aula da influência que tem o Rio da Prata até a nossa região para a gente perceber a questão o que a gente está demonstrando nesse curso aqui é a influência que existe do mar da área costeira em toda a nossa vida e eu tenho uma coisa para te comunicar que pode até não gostar mas quem tem gente que está gostando muito atualmente de balneário para o Rio são os corretores de imóveis as moradias lá os apartamentos de alto luxo nunca valorizaram tanto então é complicado posso trazer uma questão a Cristiane fez mais uma pergunta ela pergunta se seria possível usar a Olgicida para controlar as curações o que vocês acham então possível é mas a gente tem que entender a dimensão de uma atitude dessa se você tem um local restrito fechado uma piscina enfim algumas situações que a gente tem que analisar uma a uma às vezes usar algum produto para controlar isso é isso é existe na engenharia sanitária vamos dizer assim esse controle mas não resolve os problemas ambientais de forma alguma pelo contrário gera outros porque normalmente os produtos eles não são tóxicos só para a espécie problema eles vão se alastrar pelo ambiente e afetar outros níveis trazendo problemas outros às vezes piores então não se concebe a não ser em casos extremos vou dizer assim uma situação que já aconteceu mas não era nem produto tóxico era assim argila você está com uma uma fazenda de cultivo de salmão no local e está chegando uma floração de alga tóxica que vai passar por essa fazenda de salmão isso acontece muito em alguns países como Japão China Coreia até na Europa essa floração chega perto eles ficam desesperados porque em questão de minutos mata todos os peixes e são milhões de toneladas que são perdidas nesses casos eles vão às vezes com barquinhos e colocam uma argila que faz com que as algas se agreguem aí e morram já houve casos isso já está banido na maior parte dos países em que eles colocavam realmente algicida como o sulfato de cobre mas isso está cada vez mais em desuso porque não resolve o problema cria outros não podemos resolver o problema criando outros então por isso que eu digo a prática existe mas ela é adotada apenas em situações muito controladas e extremamente emergenciais o mais interessante é a gente desenvolver práticas mais simples inclusive para remover essas algas ou para não deixar que elas cresçam porque normalmente por trás disso desse imediatismo ainda tem interesses uma empresa tal que vende químicos e rapidamente aproveitou de uma situação de como é que se chama de calamidade pública que libera libera o processo licitatório né o processo licitatório então tem sempre tem coisas por trás disso é mas se me posso dar uma pitada eu acho que você tem a questão de por exemplo atuação física né você pode proteger a sua maricultura impondo barreiras físicas isso também já já se colocou como uma alternativa interessante barreiras físicas que podem ser semipermeáveis ou bastante seletivas né em relação a determinadas florações e a outra questão é você efetivamente não tapar o falcopeneiro ou seja resolver o problema o problema da origem o problema da origem desse 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 evento desse fenômeno né da floração em si o Henrique então pediu aqui pessoal hoje à noite nós vamos estar discutindo um pouco disso na TV Vento Sul não é a TV Vento Sul às 20 horas num programa onde vão ser divulgados ali alguns curtas que foram produzidos localmente muito legais sobre a questão das relações entre o homem e a natureza e isso tudo né que a gente discutiu essas últimas durante todo esse momento né e o que a gente vem discutindo em relação a Lagoa do Peri em relação a armação em relação ao nosso país eu acho que isso tudo está muito dentro do contexto da relação do homem com a natureza é nossa necessidade de rever esse contexto né eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de discutir com pessoas muito legais um pouquinho disso aí hoje à noite às 20 horas então a TV Vento Sul muito bacana essa iniciativa da comunidade de primeiro segurar a onda com uma TV local né e trazer essas pautas que são super importantes aí para todos eu queria aproveitar também pessoal para divulgar essa necessidade essa TV ela está como é que a gente está no YouTube está no Facebook eu acho que é melhor o pessoal está colocando isso aí no Facebook eu não sei porque eu não vejo faz um tempo mas eu vou estar lá hoje à noite com a galera aí para a gente discutir um pouco essas coisas eu queria aproveitar por exemplo não sei se nós temos aqui na audiência pessoas que são empresários ou conhecem empresários né hoje nós estamos desenvolvendo um projeto que seriam ali seriam muito bem-vindos empresários para compartilhar os benefícios e os riscos do processo de produção de inovação né inovação pensando em produtos derivados de biomassa biomassa de alga biomassa de outras fontes também mas então se vocês conhecem alguém vamos fazer esses links né nós estamos estimulando estimulando bastante o conselho da cidade para que ele atue produzindo essas essas conexões para que de fato nós nós tenhamos mais parcerias sendo estabelecidas e o interesse das pessoas colocados em primeiro lugar na nossa cidade especialmente na nossa cidade claro nós temos que pensar no estado temos que pensar no Brasil mas eu acho que temos que começar do começo né e eu acho que a gente está começando bem por esse começo acho que Floripa merece não é não pessoal nem BIP merece e semana que vem temos a última aula né semana que vem a última aula sobre sustentabilidade hoje muito legal passou rápido hein Henrique é o Léo hoje deu um recado aí bom sobre a questão de que viabilidade existe né e está na natureza como diz o Paulo né soluções estão na natureza então eu acho que hoje conseguimos vencer mais uma etapa né agradeço novamente aí a Alessandra ao Paulo seja bem-vindo Léo e possa participar de outros eventos aí tá e agradecemos ao público aí mais uma mais uma jornada essa é a nona semana que vem como a Alja falou teremos a décima tá e para todos aí gostaríamos de falar algumas palavras né e para a gente encerrar nossa transmissão de hoje muito obrigado a todos aí boa tarde para todos e todas e todos não é fiquem bem isso aí brigadão é isso aí então boa tarde uma boa semana semana que vem vamos falar sobre sustentabilidade e educação ambiental ou essa prática da cultura cânica aí nas escolas e no ensino formal e informal da perinidade para esse para esse agir né Alessandra isso aí vamos nessa pessoal boa tarde obrigado pessoal um prazer obrigado 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 Paulo obrigado Obrigado.